Olha só que lugar lindo! E é aqui que você vai ter a sua casa no interior. Ecology Residencial Itatiba, a menos de uma hora de São Paulo, com total infraestrutura, porque é um condomínio fechado, com lotes residenciais a partir de 381 metros quadrados, pronto para construir. E lotes comerciais também, a partir de 800 metros quadrados. É um refúgio para sua família com segurança, infraestrutura, saúde, qualidade e bem-estar. Tem até internet de alta velocidade, fora o verde e o lazer. Lotes residenciais a partir de 169 mil e 200, com uma entrada de 10% e o saldo em até 120 meses. Tudo isso direto com a ITV Urbanismo. E se você fechar negócio agora, ganha! ITBI Registro é presente para você. E mais, comprou o seu lote, você já pode usar nos finais de semana o clube e as dependências do condomínio. Então não perde tempo não. O endereço é rodovia Romildo Prado, quilômetro 13,5 e Itatiba. Você pode acessar ecologetatiba.com.br e agende a visita no WhatsApp 97542 5088.